Oi pessoal! Vocês sabiam que diversas marcas utilizam animais para testar os seus produtos? A diversidade de produtos é tão grande que vai desde shampoos até chocolates e até mesmo produtos de limpeza. Alguns remédios também são testados em animais, principalmente os que são utilizados em tratamentos de longo prazo, como em doenças do câncer, AIDS, dentre outras. Mas voltando a falar de produtos, eu aposto que você tem pelo menos um produto dentro da sua casa que é testado em animais. Quer apostar comigo? Vou citar algumas marcas que talvez você nem faça ideia de que testam em animais. Dentre os bichinhos mais utilizados estão os ratos, os coelhos e até mesmo os cachorros. E dentre os cães, a raça mais utilizada é a do Beagle. Então, talvez você tenha algum produto aí na sua casa que foi testado em uma coisinha muito parecida com essa lindinha aqui. Dentre os motivos, está o fato de que o Beagle é uma raça muito dócil e fácil de manusear. Pode tentar pesquisar aí na internet, dificilmente você vai encontrar uma notícia dizendo que um Beagle atacou alguma pessoa. Mas o principal motivo é a padronização da raça. Os Beagles não possuem uma variação genética muito grande. Você pode notar isso pelas características físicas e da pelagem deles. E também pelo peso, pelo tamanho. Note que eles são sempre muito parecidinhos. Isso torna eles excelentes cobaias, porque na hora de fazer esses testes, é importante que não se tenha uma variação genética muito grande, porque senão o resultado pode ser muito diferente. Outro fato é que essa raça é muito antiga, então faz muitos anos que cientistas estão estudando ela. A preferência por cães em determinados testes se dá também ao fato de que eles possuem características fisiológicas mais próximas dos humanos. E assim, os resultados são muito mais eficientes. Para que os laboratórios possam fazer testes em animais, existem alguns órgãos que tentam regularizar a situação. Aqui no Brasil, esse órgão é o CONCEA, ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. E existem uma série de exigências que os laboratórios precisam obedecer. Uma delas é que não se pode causar nenhum tipo de maus tratos a esses animais. Também é exigido que se tenha pelo menos um biólogo, um veterinário, um pesquisador e um representante de alguma ONG acompanhando a equipe. Mas, infelizmente, nem tudo é perfeito. E já sabemos que muitos laboratórios não cuidam com tanto carinho quanto deveriam desses animais. Muitos até utilizam algumas técnicas para que eles reduzam ou parem de latir. Geralmente, eles são manuseados por métodos estressantes, sem contar que estão sempre expostos a diversos vírus, bactérias. E é comum que, ao final dos testes, o animal seja sacrificado. Agora, você pode estar pensando em até eliminar esses produtinhos aí que testam em animais da sua vida. Mas, olha, é bem difícil, porque as marcas que fazem isso são muito famosas. Então, é bem difícil que a gente não tenha pelo menos um produto em casa que seja testado em animais. É claro que, se parar para pensar, produtos de higiene, de alimentação e de limpeza utilizarem testes em animais é muito absurdo. Agora, temos que ser realistas. Muitos dos avanços da medicina foram possíveis graças a esses tipos de testes. Em alguns países da Europa, testes em cosméticos já foram proibidos. Tanto para produtos que são produzidos dentro desses países, quanto para produtos que são importados. Pelo que eu pesquisei na internet, mesmo eles tentando fazer essa proibição, eles sabem que, em alguns casos, os animais ainda são a melhor solução. Mas vamos passar pelo lado bom. Já está havendo uma redução desses testes. Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês. Infelizmente, essa situação não vai acabar de uma hora para outra, principalmente quando se trata de medicina. Então, o meu conselho aqui é que, se você conseguir, sim, reduzir o uso de produtos na sua casa, ótimo. Mas não precisa ser tão radical. Pense em alternativas que não irão prejudicar a sua saúde. Porque, por exemplo, caso você tenha alguma doença, a última coisa que você irá pensar na hora de ter um tratamento é que se aquele remédio que você precisa tomar foi ou não testado em um animal. Entende o que eu quero dizer? Não estou dizendo que está certo ou errado. Mas o que a gente precisa realmente tentar fazer é a diminuição. Porque somente com o tempo é que a situação irá mudar. Se você me perguntar se eu acho errado ou se eu sou contra, sim, eu acho errado, eu sou contra, eu tenho uma beagle dentro de casa. E é claro que uma das coisas que eu mais gostaria que acontecesse é que não fossem testados neles ou em qualquer outro tipo de animal. Mas, mais uma vez, eu digo aqui no meu canal o radicalismo não nos leva a lugar algum. A gente tem que exigir novas soluções, mas de um modo racional. Ou seja, as coisas precisam acontecer de um modo muito bem planejado e para isso exige, sim, que nós tenhamos muita calma. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre o mundo canino, clique aqui do ladinho para se inscrever no canal e não perder nada do que rola por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.